Olá, tudo bem? Eu sou Ralf Manzoni Jr. e esse é o programa Café com Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu estou conversando com Rodrigo Borges, sócio e fundador do fundo de investimento Domu Invest. Rodrigo, até pouco tempo atrás não existiam unicórnios no mercado brasileiro. Para quem não sabe, unicórnios são aquelas empresas avaliadas em mais de um bilhão de reais. Hoje, se a gente olhar para o ecossistema brasileiro, há vários unicórnios. A 99 foi o primeiro, temos o Nubank, o JimPass, a iFood, a Logg acabou de receber um investimento que avaliou a empresa em mais de um bilhão de dólares. O que aconteceu no mercado brasileiro para que os unicórnios surgissem, aparecessem? Perfeito. Acho que tem duas grandes mudanças. Uma, os negócios são grandes, efetivamente. Então, tem uma adesão muito grande de pessoas usando soluções de tecnologia. Então, hoje, praticamente, você acorda, você vai correr, você abre o seu Spotify. Você vai pedir o seu café da manhã, você pede o iFood. Você vai ler o jornal, você lê no seu tablet, no celular. Então, a adesão é muito grande. A digitalização, principalmente através dos smartphones, foi muito grande. O que possibilitou a quebra da internet, ser só aquele negócio através do PC, do microcomputador, para ser uma coisa do seu dia a dia. Virou um hábito, um costume ao seu dia a dia. Então, o mercado que eles endereçam é muito maior. Pode ser que não necessariamente ele já endereçou todo esse mercado. Talvez ele não tenha todo esse valor ainda, mas está claro o caminho para ele chegar nesse mercado. O segundo ponto foi o interesse de pessoas com mais capital pelo mercado brasileiro e latino-americano, em geral. Mas o brasileiro, hoje, dentro da América Latina, se destaca. Tem as maiores startups, tem algumas startups de fora interessantes, mas hoje é o mais... Por que aumentou esse interesse? Eu fiz um levantamento de que, de 2009 até 2018, foi investido no Brasil 11 bilhões de dólares em fundos de Venture Capital. Só nesse ano, o SoftBank anunciou um fundo de 5 bilhões de dólares para a América Latina. Quase 40% do que foi investido nos últimos 10 anos. Por que esses grandes fundos passaram a olhar a região latino-americana agora? Perfeito. Eu acho que eles estão olhando todos os países em desenvolvimento. Então, existe uma oportunidade grande em países em desenvolvimento, como o Sudeste Asiático, China, Índia. O Brasil teve um atraso, talvez, de 3, 4 anos, principalmente pela crise. Eu acho que a instabilidade política e instabilidade do câmbio também deixou esses grandes fundos um pouco receosos de estar entrando antes. Então, talvez esse atraso seja significativo. Se você olhar o capital investido no Brasil, indo em linha com o que você falou, é 11 vezes menor, na América Latina, que é um tamanho equivalente, é 11 vezes menor que o capital investido só na Índia. Então, mesmo que você dobre o capital investido aqui, você ainda está 5 vezes menor que uma Índia, que é um país emergente também. Então, surgiu esse momento e as startups amadureceram. Então, um desafio para um fundo que é muito grande, como o SoftBank, é de fazer cheques muito pequenos. Ele não pode fazer cheques muito pequenos, ele tem que fazer cheques grandes para investir os 5 bilhões, ou o que a gente fala, o deploy do capital, colocar esse capital para trabalhar. Então, nesse momento, as startups começaram a chegar nesse estágio que elas precisam desses cheques grandes. Então, é difícil falar, foi um motivo só. Acho que é a convergência dessas coisas. Então, se criou um mercado de venture capital que financiou as startups até esse estágio, o Brasil deu uma clareada, eu não sou o maior especialista em macroeconomia, nem política, mas deu uma clareada o suficiente para esses fundos olharem e falarem, não, em venture capital faz sentido eu investir, e o capital estava disponível agora para estar entrando aqui. Agora, quando há um investimento, uma rodada de investimento, muitas vezes você não vê um único fundo investindo exclusivamente naquela empresa, na startup. O que explica quando se tem uma rodada que tem diversos fundos juntos naquele aporte que é feito na empresa? É um comportamento de bando? Afinal, vocês concorrem e vocês se cooperam ao mesmo tempo? O mercado de venture capital tradicionalmente se desenvolveu com co-investimento. Então, alguns fundos fazendo investimento em determinadas startups. Existe a competição, mas a cooperação, em muitos casos, faz mais sentido até. Então, um ponto é, às vezes a startup precisa de mais dinheiro do que o fundo está disposto a investir. O risco que ela vai tomar, então, eu tenho, de novo, o risco retorno. Eu tenho esse risco, eu posso diminuir esse risco se eu trouxer outro investidor, dividindo esse investimento comigo. Ainda, eu tenho a vantagem de trazer outros conhecimentos. Então, a gente tem esse track record de ser empreendedor, ter feito o Buscapé. Tem outros fundos que foram formados por outros empreendedores, ou tem uma experiência em outros investimentos que tem uma tecnologia parecida, algum conhecimento agregado que faz sentido estar investindo. E, de certa forma, de novo, é um estágio que está sendo feito o investimento. Ela vai precisar de mais investimento em outros estágios. Então, ter mais gente disposta a colocar dinheiro nos outros estágios para as startups continuarem crescendo também faz muito sentido. Agora, uma crítica que se faz às startups brasileiras é que elas copiam modelos que já foram consagrados lá fora, no exterior. Por outro lado, elas alegam que se elas não copiarem modelos, é muito difícil achar um investidor para investir na sua empresa, porque não existem formas de comparação para saber até onde essa startup vai chegar. Dá para se criar startups inovadoras aqui no mercado brasileiro? Você conhece startups que estão inovando, criando os modelos que ainda nem sequer foram pensados lá fora? Perfeito. Eu acho que tem peculiaridades no mercado brasileiro que forçam a se criar startups. Talvez só funcione no Brasil, mas é um mercado suficientemente grande, mas que você pode replicar depois e entender. Acho que um caso como a Jim Pass foi um caso que foi específico do Brasil. O Quinto Andar é um desafio muito grande aqui no Brasil, ter toda a parte de aluguel, garantia para aluguel, fiança. Ela quebrou esse problema e está crescendo muito. Tem muitas coisas específicas, tanto na parte de fintech, quanto na parte de contabilidade no Brasil, que são startups que só olham para o Brasil e tem um modelo interessante para cá. Então, existem algumas startups que quebram essa dinâmica. É lógico, tem o desafio de captar, porque uma vez que você está captando para uma coisa que já deu certo lá fora e que tem financiamento lá fora, faz sentido estar fazendo investimento aqui. Então, todo o risco do modelo de negócio já foi superado. Alguém lá fora já aprovou isso. Então, deixa eu entrar no Brasil, tomar esse mercado o mais rápido possível. Provavelmente, os investidores que investiram nos modelos parecidos lá fora vão querer investir na minha startup nos estágios mais avançados, o que é interessante para um fundo de venture capital. Mas o que eu acho difícil, às vezes, é replicar 100% o que tem bem sucedido lá fora no Brasil. Você tem que fazer, geralmente, alguma adaptação. Tanto, às vezes, por questão de regulamentação, quanto pelo mercado. O ticket médio, geralmente, aqui é menor. O acesso ao smartphone ou cartão de crédito é menor. Então, toda a questão do desbancarizado aqui é um mercado gigante que as startups estão endereçando. E como é que você, o que a gente fala que é o caching, vai entrar dinheiro no aplicativo, você pegou todo mundo que tem cartão de crédito, mas existe uma base da população muito grande que precisa colocar dinheiro ali e não consegue usar seu aplicativo porque não tem um cartão de crédito. Então, existem hoje startups específicas que ajudam as pessoas a usar o Netflix, o Uber, o Spotify, principalmente pensando nessa base desbancarizada. Então, dá para criar startup inovadora, principalmente, eu acredito, no modelo de negócio. A tecnologia em si é um desafio maior. Então, vai ser no Brasil que vai surgir a tecnologia de ponta em AI? Eu não sei. Não tem tanto investimento nisso aqui. Lógico que sempre tem um gênio numa universidade que pode criar isso. Mas, comparado com o investimento que tem nos Estados Unidos, no Vale, na China, com reconhecimento facial, tudo o que eles estão criando lá, mas tem inovação aqui sendo feita, sim. E a questão global? Também se critica muito o fato das startups brasileiras mirarem sempre o mercado local e não um mercado maior. Isso está começando a mudar também? Existe um movimento das startups. E tem uma certa dificuldade, porque eu vou dizer em dois sentidos. O Brasil é um mercado grande. Então, o que é bom para o empreendedor? E, de certa forma, é o último mercado que os competidores vão ser atraídos. Então, uma startup bem-sucedida nos Estados Unidos vai para a Europa, depois vai para a Ásia, e depois Índia, e aí vem para o Brasil. Então, você tem um tempo ainda para tomar esse mercado, dominar esse mercado e virar o player in-cubment. Então, de certa forma, é cômodo para um empreendedor operar no Brasil. E faltam cases de startups brasileiras, empresas brasileiras em geral, não só startups, que foram para fora. E aí, às vezes, quem vai me ensinar esse caminho das pedras? Não, às vezes, como investidor daquela empresa, mas até entendendo o case de sucesso, como é que ele expandiu. Mas a gente vê o caso da Jim Pes, hoje já está em 20 países. A Hotmart, uma empresa que está expandindo também. Tem outras empresas que a gente já viu, o Nubank, parece que está indo para fora. Eu não estou tão próximo, então não sei exatamente. Eles anunciaram operações no México e agora na Argentina. Na Argentina, então, a Nubank, se eu não me engano, é a terceira ou a segunda maior fintech do mundo. Então, existia um espaço para eles estarem operando muito grande aqui. Eles se aproveitaram desse momento, entraram muito rápido, fizeram um serviço muito bom, atraiu muito usuário. Então, além desse mercado ser grande, tem uma segunda vantagem. Você opera no modo silencioso. Então, se você lança uma empresa no Vale do Silício, o TechCrunch, o Mashable, os blogs lá vão anunciar que você recebeu investimento e vão estar te copiando no resto do mundo. Aqui no Brasil, você lança, aprende, adapta, pivota, domina o mercado e aí você pode ir para outros mercados. Então, de certa forma, é cômodo para o empreendedor operar aqui. No próximo bloco, Rodrigo Borges vai dar dica para os empreendedores.